E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. Hoje é quinta-feira pessoal, dia de reabastecimento aéreo do FA-18C Hornet. Durante toda essa semana, a partir de segunda, terça, quarta e hoje é quinta-feira, vamos fazer um vídeo de reabastecimento do FA-18C Hornet. Vamos mudar o mapa e vamos lá para o mapa do Cáucaso, lá ao norte mesmo, naquela área que tem pouca iluminação. O horário da missão será 21 de julho de 2016, às 5 horas e 50 minutos, ou seja, no comecinho do dia. A princípio o sol já vai estar pintando no horizonte, não vai ser igual o vídeo anterior que foi vídeo noturno não. Só conferir um negocinho aqui, ver se o Tacan está certinho. Tacan 55Y, o rádio é 251. Deixa eu ver se o... Certo, 336, altitude mais ou menos 400 mil pés. Deixa eu ver só a minha configuração aqui. Exato, eu vou levar um tanque semi-vazio, eu vou estar com 8 mil libras. Quando eu terminar de encher o tanque, vai dar 13 mil libras de combustível. Não dá 13 exato lá no painel digital não, mas é alguma coisa. Copiou? Naquela esquema, pessoal, compartilha o vídeo aí, clica no sininho para receber notificações e, se possível, assina o canal. Durante toda essa semana vai ter vídeo de reabastecimento do FA-18. Durante todo esse mês de julho de 2023, eu coloquei vídeo de reabastecimento aéreo. Se algum módulo, ou se você quiser, tiver interesse, acesse a descrição do meu vídeo aqui. Tem um link que leva lá para o canal. Lá você pode escrever na lupinha de busca lá, Revo. Você vai buscar, você vai achar reabastecimento aéreo de vários, de um mínimo, 3 anos lá. Então, dá para você ter uma noção. Bora carregar aqui a missão aqui naquela esquema, pessoal. Let's fly! Vamos voar! Vamos voar! Beleza! Vamos carregar aqui. Olha lá! Manhãzinha! 5h50! Deixa eu configurar rapidinho aqui. Vamos dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida. Vamos colocar esse aqui preto. Beleza! O que mais? O que mais? Vamos tirar essa luz de formação aqui. Beleza! Melhorou! Faz de conta que você entrou em contato com a torre aí e já está aqui na cabecinha da pista aqui. Vamos fazer um vídeo de reabastecimento aqui no mapa do Cáucasal com o FA-18C Hornet. E para não perder tempo, vamos meter o pé na lata aqui, pessoal. Tudo ok? Bora lá! Vamos subir! Let's fly! Vamos voar! Sobe barata! Recolhendo o trem de pouso. Recolhendo o flap. Tirando o pós-combustão. Beleza! Já estamos no ar. Deixa eu só conferir um negócio aqui, pessoal. Beleza! Ele está ali. Vamos configurar o rádio aqui para E7-18. Vamos ver que altitude que ele está e que velocidade eu tenho de me aproximar dele. Enquanto isso, a gente vai subindo aqui. É, a elevação de 15.000. Velocidade média de aproximação, 260. Beleza! Vamos ligar o Takan. TCN. No meu caso, é a banda Y. Vamos ligar ele aqui. No meu caso, é 55. Vou dar Enter. A ele aqui. A minha esquerda. E se eu ligar a TCN, essa informação aqui vai para o Rode. Aqui. Essa. E essa aqui. Vamos ver se a gente sobe. 15.000 pés. Com esse céu aqui, deve ser fácil de localizar ele quando ele estiver no horizonte. Eu acho, né? A minha direita. Está indo para a direita. Só que eu tenho que subir mais, né? TCS Word. F.A.18. O C.R.O.N. Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. Estamos no mapa do Cáucasus. Já estou vendo ele. Ah, oi de ninja. Bem aqui, pessoal. Ó. Está ficando bom nisso, filho. Deixa eu ir preparando isso aqui. Não precisa, mas só para ficar bonito no vídeo. E eu vou tirar isso aqui para ele não tirar a minha atenção. Tudo ok. Vamos desligar aqui. Vou avisar para ele que eu estou aqui. Beleza. Está sabendo, né? Estou chegando aí. Manhãzinha o sol nascendo. Vai ficar bom o vídeo. A luz batendo. Dá para tirar até uma foto. Colocar na moldura. Está indo para a direita. Durante todo o mês de julho de 2023, tem vídeo de reabastecimento aqui no canal, pessoal. Dá uma olhada aí. Acesse a descrição do vídeo e que você chega lá no meu canal. Inscreva na lupinha de busca lá a palavra REVO. Você vai achar os vídeos. Diminuindo a potência. Diminuindo a potência. Beleza. Beleza. Está tudo ok. Agora é só nos aproximarmos. Vamos ligar as luzes. Estilando, piloto. Vou ligar a sonda. Estou estilando. Vamos terminar logo isso aqui. Estou cansado. Vamos deixar o rádio prontinho ali. Estou puxilando, filho. Estou cansado. Estilando. Pegamos. Vamos chegar mais perto. Ele pediu autorização. Vamos aproveitar que ele está na reta aqui. Vamos ver se consegue abastecer antes dele curvar lá na frente. Visão periférica não é para o sexto. Aproveitar que ele está na reta e pegar ele. Devagar. Devagar. Olha o sol lá no horizonte. Não dá nem para apreciar. Agora eu estou ocupado. Contact. Break away. Break away. Break away. You're taking fuel. Vamos colocar 13 mil libras de combustível. Vamos colocar 13 mil libras de combustível. Eu acho. Olha. Soltou, filho. Break away. Break away. Break away. Cara de pau. Contact. Cola aí, filho. Não salta não. Pior que eu estou cochilando aqui, filho. Olha. De novo, filho. Literalmente. Estou cochilando aqui. Olha que você vai, sexta. Vai parar ou tem que fazer novena? Break away. Break away. Break away. Break away. Entendi, amigão. Esquenta não. Está sob controle aqui. Beleza. Está fazendo a coivinha dele e vai pegar uma reta. Vamos aproveitar. Vamos colocar 13 mil libras. 13 mil libras de combustível. F.A. 18 C. Ronat. Mapa do Cálcasus. D.C.S. World. Vídeo de rabastecimento. Mês de julho. Visão periférica no ar para o sexto. Visão periférica no ar para o sexto. Break away. Break away. Break away. Essa sonda passando por dentro do avião é engraçada demais. Tá, vamos acabar louco com esse aqui, pessoal. Chega de brincadeira. Break away. Break away. Break away. Context. Você está tomando combustível. Vamos terminar com esse aqui. Ainda tem que fazer mais dois vídeos para essa sequência. Acho que eu vou lá para o mapa do Golfo Pérsico e para a Síria. Um deles eu vou colocar a embarcação. Com certeza é o Golfo Pérsico. Aí nós decola. E acho o avião tem que reabastece. Aperto demais, filho. Distancia um pouco aí. 13 mil libras de combustível, pessoal. Só isso. Mais um révo concluído. 13 mil libras. O que é isso, amor? O que é isso, amor? Eu, hein? DCS World, FA18C, Hort, fazendo vídeo de reabastecimento aqui no mapa do Cáucasus. Naquele esquema, pessoal. Compartilha o vídeo. Gostou? Dá o like. Não gostou? Dá o dislike. Mas assina o canal aí para dar uma força para nós. Amanhã tem mais vídeos. Durante todo esse mês de julho, eu só postei vídeo de reabastecimento. Qualquer coisa, acessa a descrição desse vídeo aqui que vocês vão chegar lá no meu canal. Valeu. Valeu. Obrigado.